Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Tempo de Umbanda, Oxó, Cemanjá e Caboclo 7 Cusiliadas, que fica localizado aqui, na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, as maiores informações eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E aqui ao meu lado... Eu sou a Silvana Tchalian, também do Tempo de Umbanda, Oxó, Cemanjá e Caboclo 7 Cusiliadas. E sejam todos muito bem-vindos a mais um famílias levaneiros de Umbanda. Se é a primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão, espero de verdade te auxiliar na tua busca, seja lá o que você tiver vindo fazer aqui. Se caiu de paraquedas, te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, que é extremamente importante aqui para o nosso trabalho, aumenta a relevância do vídeo para o YouTube. Enfim, e para você que já faz parte da família levaneiros, para você que acabou de chegar aqui na família do Evaneso, agora é aquela hora mágica em que você clica no like ou no dislike. Para nós é mais importante o like, obviamente, mas não fique inerte, haja, tenha ação, tenha movimento. Então, gostou, legal, não gostou, marca que não gostou. A gente vai sempre melhorar, buscar melhorar o nosso desempenho, nossa informação, o que quer que seja. Pois bem, aqui no descritivo do vídeo, diversas informações sobre nossas redes sociais, sobre nosso trabalho religioso, sobre nosso trabalho material, está tudo lá. Então, segue a gente nas redes sociais e bora para o vídeo. Pois bem, pois bem. Silvana, introduz você ao assunto. Olá. Alguns dias, uma pessoa... Na verdade, algumas pessoas, é que a gente concentrou, esperou, dada a relevância do tema, a gente esperou e resolvimos gravar. É, porque na verdade são dois temas distintos, mas que eles se encaixam, né, acho que está dentro do... Enfim, e uma pergunta foi sobre a masturbação e outra pergunta foi sobre a relação sexual do homem e da mulher, como é que fica quando a pessoa entra de cabeça na religião, ou então ela veste o branco, entra na casa, como é que fica essa relação? Aí a gente resolveu gravar o vídeo, falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente tem... Nós crescemos dentro da cultura cristã do catolicismo, e no catolicismo existe uma mácula com relação ao sexo, existe um peso com relação ao sexo, que o sexo é pecado, que é errado, e mesmo nós hoje desprendidos disso e seguindo uma outra religião, ainda nos afeta todo esse peso de tudo que a gente aprendeu durante anos. Eu sempre costumo dizer que aprender é fácil, desaprender é dificílimo, e desaprender, desapegar essa coisa do sexo fica extremamente difícil. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar sobre sexo e masturbação é por que o médium, de preceito, não deve nem ter relação sexual, nem se masturbar. Silvana? Então, assim, primeiro falando da masturbação, até uma vez perguntaram isso numa live, perguntando o que a gente achava, enfim, é um ato fisiológico... Estou me mexendo muito. Fica mais perto de mim, porque o microfone está aqui. É um ato fisiológico, né? Claro que, assim, tudo nessa vida, tudo que é em excesso prejudica bastante. Pode deixar aqui. E, enfim, e se masturbar normal, o que é normal? Não sei. Um dia que não é de preceito, não sei. Isso, enfim, não tem, assim, a ver com o pecado, com o ser sujo, não tem nada a ver com isso. É fisiológico e ponto. Não tem que ser encarado como uma coisa errada, de jeito nenhum. Mas no dia, quando você está de preceito... Naquelas 24, 72 ou 7 dias de preceito que você estiver fazendo... Não seria interessante praticar por conta do seu pensamento, de você manter o foco no sagrado. Todo mundo orienta a não praticar o ato sexual, propriamente dito, por conta da vibração. Para você poder manter o seu... A sua vibração original. A sua vibração original. A mesma coisa de não comer carne, porque também é um outro ser vivo, envolve sofrimento, tem sangue. Também tem uma vibração ali. E o sexo nada mais é que uma troca de energia. Você acaba ficando com uma energia que não é sua. Então, por isso que não se deve praticar o ato sexual. E a masturbação é a mesma coisa, porque o seu pensamento não vai estar focado no divino. Não vai estar focado no sagrado. O pensamento ali vai longe. Na verdade, o resumo da ópera é o seguinte. A masturbação, a pessoa pode alegar, mas eu estou na minha vibração. Não estou mudando de vibração. Na verdade, um dos pilares do preceito é o teu pensamento se manter elevado naquelas horas que antecedem a gira. É o seu pensamento estar já conectado às entidades, à gira que vai chegar, à sessão que vai ser a linha da sessão que será se manter na conexão com o sagrado, com o divino, com os orixás, com os pais dos orixás, com Deus. Então, quando você vai para um ato de masturbação, o seu pensamento vai direcionado naturalmente para outras coisas. Para aquilo que te influencia nesse sentido. Então, por isso que não deve praticar a masturbação no preceito e no nosso fundamento. Qualquer outro fundamento que diz que pode, e você frequenta lá, respeita o fundamento da tua casa. A gente está explicando no nosso fundamento. E a relação sexual é a troca de energia natural. Então, você sai da sua vibração original para ter uma mistura de vibrações, a troca de fluidos vitais na hora da relação sexual. Por isso, você também não estará o mais preparado possível para a relação sexual. Não é porque é pecado, não é porque é errado, muito pelo contrário. E agora a gente já entra no segundo tema, que é o seguinte. O sexo em si, sexo por sexo ou sexo com amor? Isso cabe perfeitamente assim. Já que sexo não é errado, então está liberado. Vou despirocar, vou arrepiar. Posso sair tendo relação sexual com quem eu quiser? Também não é assim. Vamos lembrar que a gente trabalha dentro de uma reforma íntima constante. Uma evolução, uma melhoria contínua na nossa caminhada. Então, vamos dividir aqui o sexo com amor. Então, o sexo do casal. Conta aquela história do que a gente não está sozinho nunca. Isso é legal. É, não é bem uma história. É, não é história, é um fato. É assim, que existem muito mais desencarnados do que encarnados. Então, eu e Renato, a gente está aqui sozinhos. A gente está aqui gravando o vídeo, mas está cheio de Robert espiritual. Com certeza, aqui dando tchauzinho e ninguém está vendo. Então, deve ter aqui, sei lá, uns 5, 6, 10, quem sabe 30. A gente não sabe. Mas o fato é que a gente nunca, 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 nunca estamos sozinhos. Nunca. E no ato sexual também não é diferente. Porém, quando existe amor, quando existe cumplicidade, quando é marido e mulher, ou namorado, enfim, não precisa ser casado. Mas quando, de fato, existe amor, essa troca de energia, dizem que no astral, ela se transforma numa luz e acaba formando uma proteção. Então, os espíritos de luz, porque não são só espíritos errantes, estão aqui passeando no oba-oba, não. Também tem espírito de luz que, porventura, veio visitar, veio fazer algum trabalho precisado, veio fazer alguma coisa aqui. E, automaticamente, nesse momento, eles se afastam. Assim como todos os outros que rodeiam, que não querem fazer o bem, enfim, que estão aqui passeando, eles também, eles são repelidos, né? Essa, essa cúpula, enfim, essa luz que forma, não deixa ninguém. Então, nesse momento, o casal, de fato, fica sozinho. É literalmente isso, tá? Assim como a gente fala aqui, por uma sessão acontecer, forma-se uma cúpula de proteção num terreiro, pra que seja toda a proteção, toda a parte espiritual, pra que a gira ocorra com sucesso, numa relação sexual, é muito semelhante. Então, uma relação do casal com amor, sadia, forma-se uma cúpula de proteção pra que o casal tenha aquele momento privativo, na privacidade do casal, na intimidade do casal, que é como tem que ser. Agora, agora, fui pra balada, fiquei doidão, conheci uma menina, já arrastei pro motel e arrepiei. E aí? É, aí não é... Não sei nem o nome dela. Essa troca de energia não existe. Existe a troca de energia, mas não existe esse momento bonito, esse momento único. Não forma-se essa cúpula de proteção. Não tem amor. Muito pelo contrário. Ali na hora, enche de espíritos viciados, enche de obsessores que tinham... Que vão vampirizar. Que vão vampirizar o casal naquele momento. Que vão estar ali sugando as energias. Então, se por acaso, por tudo isso aconteceu com você e de repente depois você se sentiu mal, cansado, com dor, você não sabe o que era. Muitas vezes é isso. Você foi vampirizado naquele momento. Você propiciou tudo pra que o baixo astral se alimentasse naquele momento. É, tanto é que tem pessoas que depois desse ato, assim, se sentem muito mal. Né? Assim, teve aquele momento de prazer e depois, nossa, não aguenta nem olhar na cara da pessoa, né? Mas, assim, dito tudo isso, qual a nossa orientação pra todo mundo que tá assistindo a gente? Sexo é vida. Sexo é saudável. Desde que praticado com amor. O casal é momento de intimidade, de troca de carinho, troca de experiência. Então, não tenham receio algum de viver plenamente o amor, a sua vida sexual. Não achem que a Umbanda vai, de alguma forma, atrapalhar essa situação, em hipótese nenhuma. Tá? Em hipótese nenhuma. A Umbanda não te proíbe de absolutamente nada. A Umbanda quer que você seja feliz. Então, sinta-se livre, sinta-se à vontade para, em todos os dias que forem permitidos, fazer o que você quiser fazer. Somente no dia de preceito, nas 24 horas que você recebe a gira, ou o tempo que o dirigente te passar, respeite o fundamento. A gente não é irracional, que não consegue controlar, não aguentei, pirei o cabeção e fui pra cima. Não, lógico que você consegue, caramba. É, assim como tudo, né? O alimento que você come, a bebida que você ingere, tudo tem que ser de qualidade. A gente tem que zelar pela nossa carcaça, né? Por esse presente que Deus deu pra gente poder viver aqui. Caboclo Mirim sempre falava isso, pra gente cuidar do nosso corpo material. Com certeza. Cuidar muito do corpo material. Com certeza. Porque certos atos que a gente pratica, mas isso também é um assunto pra uma outra ocasião, é um autossuicídio, é um suicídio involuntário. Suicídio involuntário. Então, tudo que você faz, que você desgasta o seu corpo, enfim, nós já somos evoluídos o bastante, a gente não é mais, a gente não vive mais no mundo selvagem de antes, né? Que o homem tinha, homens e mulheres, né? Como os animais, cada um, cada dia tem relação com uma, vai, procria e acabou. Nós não somos mais assim. O mundo evoluiu, o homem também evoluiu. Bom, acho que eram essas nossas reflexões pro dia de hoje. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que desse assunto, tá ok. Agora, vou aproveitar que a Silvana tá aqui, a senhora Tia Lenta aqui, e te fazer um convite. Pra você que ficou até aqui agora, no vídeo, mostra o quanto você é comprometido conosco, então saiba que nós também somos comprometidos com vocês. Então, eu te faço um convite. Tá chegando aí a nova plataforma do Para Sempre Umbanda, o PSU EAD. Nós estamos reformulando todos os cursos que ali estão. Então, vamos entrar em 2009 com cursos novos. As devanaulas que nós tanto falamos aqui, elas estarão disponíveis na plataforma PSU. Veja bem, as devanaulas não estarão aqui no YouTube. As devanaulas estarão lá na plataforma PSU. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo da plataforma. Ela ainda está em construção, né? Na verdade, ela está em reforma pra entrar em 2019 a todo gás. Então, lá a gente vai ter curso, apostila, aulas, todos os conteúdos novos, abrangendo outras, além da Umbanda, a gente vai abranger espiritismo, como abranger a evolução contínua, a melhoria contínua, a parte profissional. Umbanda e espiritualidade. Como um todo. Então, logo mais passaremos mais informações sobre o Para Sempre Umbanda. Mas, tenho certeza que você, que faz parte da Família de Evaneios, vai também fazer parte lá do Para Sempre Umbanda. Pois lá, estaremos dando, como sempre, o nosso melhor pra todos vocês. Dito isso, minha gratidão, nossa gratidão, nosso axé. Às vezes eu invado o canal. O canal é dela, pô, também. Nosso axé, nosso saravá e um grande, um grande, um grande... Um grande abraço. Um grande abraço.